Isso que quis a dizer Isso que quis a dizer Isso que quis a dizer Isso que você me fez Você viu estrangeira Para atirgat de mim Você gostou Você vê comoalahas Você fez tudo Isso que você fez Sarei dunia se jit que eu venci aqui Tirei aquei me hara quei Tu n'ai quia sarmei d'il ka raja quei Que jub jub saanse leta ho Tira hi naam leta ho Que tu n'ai quia Sarei dunia se jit que eu venci aqui Tirei aquei me hara quei Tu n'ai quia sarmei d'il ka raja quei Que jub jub saanse leta ho Tira hi naam leta ho Que tu n'ai quia